Está precisando de um PC foda? É na estúdio PC meu irmão Os melhores preços e melhor atendimento Link na descrição Vai que vai DG Corredor... Nossa corredorzinho bolado galera No começo foi difícil, só tinha um notebook Foco, força e fé e muita atitude Salve seu rapaz e DG Gameplays aqui pra mais um vídeo de motovlog Galera vamos pro trampo, vamos trabalhar né mano Não tem nada pra fazer no trampo galera Sinceramente não tem nada pra fazer no trampo Então eu vou aproveitar mano, vou dar um rolê com vocês aqui Vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra gente poder zoar na rua E aí tiozão? Ah desculpa aí, eu te assustei né tiozão Assustei o tiozão logo no começo do motovlog Nossa o tiozão ficou todo bolado Mas por que você me assustou tiozão? Derrubei meu cafezão ele falou pra mim Zoeira, eu não sei o que ele me falou porque ele falou tudo em inglês É galera, vamos trabalhar Vamos trabalhar nada né A gente vai dar um rolê como prometido Vou dar um rolê aí meio desnorteado pela cidade Sabadão hoje Aquele rolêzão não tem nada pra fazer na oficina Vamos ver aqui, vamos zoar com esse povo aqui ó Tranquilidade? Vixe, vamos deixar esse cara de boa Quem tá com o filho dele aí Não tem como nem nem zoar né mano Não zoar com o filho dele aí é falta de respeito Toma ele e corte Abriu Aqui não joga pro alto mesmo tio Não tem dó de lata não filho Nossa agora vou mexer hein Vou mexer, deixa eu conversar com essa gata aqui ó Vou conversar com ela E aí gata Gata Que dia que a gente vai dar um rolê de Firebrage mano Que dia? Se interessou? Tá vendo? Desse jeito as meninas não aguentam mano Passa o WhatsApp aí pra nós Passa pra nós o WhatsApp Ixi, agora já virou a cara hein Eita Eita Pensei que a tia ia passar o WhatsApp Ó tiozão Tá atrasado né Acordou Foi pra baladinha ontem né tiozão Tá atrasadão né Ela tá atrasado Veio correndo Tá atrasado vai Eita véi O cara tá atrasado Veio correndo Feito um doido hein Eu não tô atrasado não mano Tô tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Galera vou passar no trampo do meu irmão ali mano Vai trocar ideia com ele Faz tempo que eu não converso com ele A gente brigou Pra quem não assistiu os outros episódios A gente brigou mano A gente é isso mesmo Deu treta filho Deu treta Deu merda Meu Deus do céu Vou atrapalhar o trânsito aqui mesmo Boa boa É isso aí Quase não freou hein DG Quase que não freou hein Quase E aí taxista Bom dia meu querido Ih cara mal educado mano Enjoado Ó ó Enjoado filho Vai Canta pneu mesmo Já vamos chegar aqui botando terror galera Nossa que garfada Deixa eu acabar com a moto Será que meu irmão tá aqui mano Eita nem abriu hoje Será que ele tá com esse carro aqui hoje Do jeito ele nem abriu hoje galera Nossa mano Deixa eu ver se meu irmão abriu Se ele tiver aqui Vou trocar ideia com ele mano Eita Cusão Não Não acredito que eu fiz isso mano Nossa mano Eu vou falar pra você ó Mas não ranhou não 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 ranhou Não Só relei né Ela só Ela disparou mano Vou ver se meu irmão tá aqui Ai moleque Vou ver se ele tá aqui No escritório dele Bom galera Meu irmão tava aqui mano A gente trocou ideia Mas isso aqui é o carro dele mano Só pegou aqui só O trem Disparou o alarme aí Não sei por que Bom mano Ele pediu pra ele levar um dinheiro Lá pra minha véia mano É isso mesmo Lá no interior da cidade Ele pediu pra ele levar uma grana pra ela lá Eu vou aproveitar que hoje Eu já tava desanimado mesmo Eu nem vou levar Nem vou abrir a oficina hoje não galera Eu vou direto Lá pra casa da minha véia Mano E lembrando A Receita Federal Quer me pegar véia A Receita Federal Quer me lascar Vai acabar me fodendo tudo Eu vou ficar sem Minhas empresas né Eles vão bloquear tudo Eles tão falando que eu tô devendo impostos É isso mesmo Tô devendo impostos DG Gameplay Tá devendo impostos Nossa Não Mas não era vida real não galera No motovlog tá É Eu tô devendo impostos mano Pra Receita Então Eu tenho que pagar Pra esse poder Não me prejudicar né mano Então Mano Eu não sei que Quando eu atrasei Mas eu vou procurar Tá pagando né Vou procurar pro meu irmão Se ele empresta a grana Porque eu tô apertado Pra caramba É Eu vendi Meu áudio Pra quem não sabe Eu tinha um Ó furou o sinal Ah vou furar também Vou furar o sinal também Ah Toma ele corte Tiozão Nossa agora Nós já aprontou ali hein Nossa nós meteu aqui Logo aquele cavarinho de pau tio De moto Nossa senhora DG é monstrão Fih Aqui nós é monstrão Fih Então O que que tá rolando aqui Tranquilão parça Tá tranquilo Nem pra responder Tá favorável né mano O cara mal educado Não Pensei que o cara Ia brincar com nós Tá ligado Eu gosto de zoar com o povo Pra quem não sabe Meus motovlog é muito zoeiro Eu zoio com todo mundo Que tá no trânsito Tentando divertir o pessoal Nossa que buraco hein Que buraco Se chover Ele dá pra fazer uma lagoa Nossa mano É muito gostoso Andar de moto E galera Se caso eu não conseguir Pagar a receita Eu vou ter que trocar de moto Vou ter que começar tudo No começo Vou ter que comprar Uma moto menor Porque Mano manter uma moto Dessa aqui Sem 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 trabalhar Mano é foda Não é fácil não Tamo ficando bom hein O pneu tá com cera galera Tá meio com cera Mas Dá nada não Vamos devagarzinho Vamos no No totózinho né mano Totózinho É isso mesmo Vamos no totózinho Que a gente chega lá Com fé em Deus Né mano Devagarzinho 80 por hora 100 Ai não Dá aquela esticada Né ó O paré é meu O paré é meu Nossa mano O paré é meu Eu não consegui parar O problema de moto É isso mano É muita diversão Muita adrenalina Você acaba se empolgando E não mede a aceleração Né véi Deixa eu passar aqui Rapidão É nóis O escapamento Só Só sai no faísca Quer ver Sai no faísca Agora que vai sair Faísca gostoso Quer ver galera Ó Ó Agora Ah não Errei Toma mano Aqui né Vai cantar pneu Tio Cantar pneu Vraules Não sei o que que é isso Mas isso aqui é um corte Muito louco Que a gente faz aqui Pesadão E os tiozão Tava buzidando pra nós Porque a gente tava dando Trabalho no trânsito já Aí galera Hoje o dia tá sendo muito zoeiro O dia é muito cabuloso É bem É bem É bem É Bem raro Eu tá sério né mano Eu sempre tô aqui zoando Com a pessoa Nossa Bateu hein Caraca Vai dar treta hein Vai dar merda hein Vai dar briga ó Vai dar briga ó O que é O que é O que é errado galera É o cara que Que bate atrás né mano Aquela esticadinha Vamos ver como que vai galera Até onde vai 120 150 60 160 180 Cusão Nossa Caraca Mano Mano Não vi Galera Comenta quanto que a moto deu Olha só a construção aqui ó Ah vai tirar as pedras As pedras caiu na pista aí ó É isso mesmo As pedras caem no acostamento Motinha andou agora hein galera Motinha andou Vamos voltar mano Vamos voltar pra trás Pra não ver Acho que eu vou voltar pra trás Vou voltar pra trás Deixa eu passar aqui É nóis Chusão Deixa eu testar o motor Da minha motinha Moleque Vou voltar pra trás Só pra testar o motor Dessa bitela mano Quero ver quanto é que vai dar Por hora mano Se eu não peguei radar Ele tá bom né Apodando pela direita Não Que beleza né DG Vai que vai DG Corredor Nossa Corredor desembolado Galera 180 No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Um microfone velho Pra dar aqueles hacks E muita paciência Pra aguentar a zoação É moleque Ele zoava Só sabia da risada Falava com meus trampos Só rendia palhaçada Hoje eles vem de chat Me elogiar Falar que é meu fã Que quer me encontrar GTA modificado Eu não sou rei Mas tem muito conteúdo Por aí que eu modifiquei Eu não sou medo Nem foda Nem rei Mas graças a vocês Sem meu escrito eu conquistei No início minha meta Foi compartilhar Nunca pensei Que alguém iria me apoiar A caminhada não foi fácil Fui muito humilhado Garoto desacreditado Quantos estavam comigo? Ninguém Agora que eu cresci Fala que são meus amigos? Eu sei quem tava comigo Desde o início DG Gameplays Foco e compromisso Por aí que eu não existiria Eu sou clientele E eu só fico